Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo trago uma ideia com o molde da apostila Flores e Folhas. Se você se interessou por essa apostila, é só clicar no link que está no YouTube ou no Facebook. Nas outras redes sociais eu vou deixar o link para você copiar e também acessar aí para adquirir. É através do site da Hotmart, uma compra super segura e com certeza você vai fazer muitos artesanatos maravilhosos para vender e ganhar um dinheirinho extra. Deixe aí o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as suas amigas. Um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!